Se você é uma pessoa curiosa assim como eu, você já deve ter se perguntado quanto uma faxineira ganha aqui na Europa. Hoje eu vou te contar quanto uma faxineira ganha aqui na Holanda. Aqui e em vários lugares da Europa a gente ganha por hora, então eu vou te contar quanto é a hora aqui na Holanda. A hora da Holanda varia de 15 euros a 17 euros. Se a gente for somar 5 dias por semana, 7 horas de trabalho dá 525 por semana. Vezes 4, 2.100 por mês. Lembrando que eu acho 7 horas de trabalho por dia exagerado, um pouco exagerado, por quê? Porque tem transporte e às vezes eu perco 3 horas por dia em transporte, então 7 horas de trabalho é muito. E lembrando que também não compensa você transferir esse valor para o real, porque aqui a gente paga as contas em euro. E é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijo!